Olá, o pessoal reclamou aí que eu parei com as aulas de Word, então eu voltando aqui, então vamos lá. Uma coisinha que ficou faltando aí no nosso curso de Word, eu até baixei um arquivo aqui da internet para mostrar. Imagina que você teve aqui todo um trabalho para fazer um documento, bem trabalhadinho, bonitinho, e você quer proteger esse documento aqui para ninguém abrir, vamos supor que você já até colocou os dados pessoais ali, você não quer que ninguém abra a não ser você, então o que você vai fazer? Você vai vir aqui no menu arquivo, aí você vai vir aqui na opção salvar como, eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, você vai vir aqui, ferramentas, e vai escolher essa opção aqui, opções gerais. Dentro de opções gerais, você tem aqui, senha de proteção, eu vou colocar aqui uma senha simples, 1, 2, 3, 4, 5, eu abro que você não vai colocar uma tão fácil assim, vou dar um ok, ele vai pedir para mim repetir a senha, 1, 2, 3, 4, 5, ok, salvo, Olha lá, o documento foi atualizado, tal, 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 ok, beleza, vou fechar ele, deixei ele aqui no meu computador, chegou um curioso aqui, olha lá, não vai conseguir abrir, então o pessoal pode tentar o que ela quiser ali, tentar qualquer coisa aqui, olha lá, sem incorreto, tá? Então, ninguém consegue abrir mais ali aquele arquivo, né? A não ser que a pessoa saiba a senha, mas se eu quiser abrir o arquivo, eu vou vir aqui, vou digitar a senha, né? 1, 2, 3, 4, 5, ok, beleza, consegui abrir, né? Consigo mandar imprimir, né? Vou dar um CTRL P aqui para imprimir, olha lá, eu consigo imprimir ele normalmente, consigo alterar, né? Qualquer coisa, né? Então, vou apagar o A nisso, ó. Então, fácil, né? Agora, mas se eu quiser que a pessoa consiga abrir, consiga ver o que tem no documento, mas ela não consiga alterar nada. Uma opção é transformar em PDF, né? Mas muita gente não tem aí programa para abrir o PDF, e às vezes ela acaba perdendo depois o arquivo do Word, ela mesma não vai conseguir alterar, né? Então, como é que a gente faz? Vou ver lá no meu arquivo novamente, salvar como, também vou salvar aqui na área de trabalho, eu vou mudar o nome aqui, ó, contrato de compra 2. Vou vir aqui em ferramentas novamente, opções gerais, vou tirar a senha dali, e vou colocar a senha agora aqui nesse de baixo, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Repito a senha, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Salvar. Beleza, o que acontece agora? Agora é esse aqui, né? Esse aí outro aqui, eu iria, né, excluir ele. E esse aqui passaria a ser, né, o documento protegido, que a pessoa consegue abrir, mas não consegue alterar. Diferente do outro, né, que ela não conseguia nem abrir. Olha lá, ó. O pessoal vai clicar aqui, vai pedir a senha, né? Ela não tem, mas ela pode clicar aqui, ó, somente leitura. Olha lá, ó. Aí ela consegue ver o que tem no documento. Ela consegue imprimir? Consegue imprimir, ó. Ela só não vai conseguir fazer nenhuma alteração nele. Então, isso aqui, né, você teve um trabalho danado lá para fazer o documento e não quer que ninguém altere, a não ser você, você vai lá, coloca uma senha, a pessoa consegue vir aqui e imprimir normalmente. Eu conheço aí muita gente de empresa que faz isso. Por quê? A pessoa deixa documentos prontos ali para o funcionário só imprimir, né, e depois preencher a mão, né, os dados ali, né, e a pessoa deixa bloqueado por quê? Tem muito funcionário, né, desatento, curioso, intrometido, né, que vem aqui, começa a fuçar, começa a mexer. Aí o cara faz uma alteração aqui, ó, vamos pôr, excluiu ali o bairro, ó. Aí o cara vai lá, fecha e salva, aí perdeu ali o campo bairro, né. Então, para evitar esse tipo de coisa aqui, ou de repente, né, já pensou uma criança senta ali no computador e começa a abrir, começa a fuçar nas coisas, né. Então, se você tem um documento importante, você põe a senha nele aí para não ter nenhum risco, né, de alguém chegar aqui e alterá-lo, né. Está bem fácil. Não tem muito segredo aí, tem essas duas opções aí principais, né. Existem outras maneiras de salvar, tá. Ah, uma outra coisa, né. Deixa eu dar um um ctrl-z aqui, ó. Bom, vou fechar. Vamos supor que eu quero alterar alguma coisa, ó. Então, eu vou colocar a senha, né, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou alterar aqui, por exemplo, a cor do título. Vou fechar. Vou salvar. Olha lá, eu abri e eu alterei do jeito que eu queria, porque eu tinha a senha, né. Agora, a pessoa que vai abrir aqui, ó, ela vai vindo somente em leitura. Olha lá, ó. A alteração que eu fiz está aparecendo. Então, eu consigo alterar a hora que eu quiser, né. mas a pessoa sem a senha, ela não vai conseguir. Fácil, né. Então, não esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. Comenta aí também se você gostou. Dá alguma sugestão, faz alguma crítica. Não tem problema criticar. Beleza? Então, a gente vai ficando por aqui e valeu.